Olá turma, vamos para mais um vídeo? Expressões numéricas, matéria extremamente importante, vamos fazer exercícios, vamos fazer dois exercícios e depois em mais vídeos faremos mais exercícios. Muito bem, eu tenho uma expressão aqui, ela está conversando comigo, a matemática, ela diz o seguinte, duas vezes nove dividido por três menos cinco igual, igual a quanto professor? Isso, vamos resolver. De que maneira vamos resolver? É bem simples, professor, nós vamos resolver de qualquer jeito, né? Dando um número está tudo bem. Não, nós não vamos resolver de qualquer jeito. Há duas ordens que nós temos que respeitar. A primeira dela, relembrando, as multiplicações e divisões na ordem que, em que aparecem na expressão, olhando sempre da esquerda para a direita. Então, vamos fazer isso. Vamos ver se eu tenho multiplicação aqui. Tenho. Tenho divisão? Tenho, olhando da esquerda para a direita. E depois eu tenho uma subtração. Então, vou respeitar essa primeira ordem. Primeiro, eu vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 9, 18, dividido por 3, menos 5, igual. Muito bem, a primeira ordem fala na divisão também? Sim. Multiplicação e divisão na ordem que aparece na expressão da esquerda para a esquerda para a direita. Então, eu vou olhar aqui agora da esquerda para a direita e já encontro o quê? Uma divisão. Vou resolvê-la primeiro. 18 dividido por 3, 6 menos 5, igual. Bom, na primeira ordem não tem mais nada. Resolvi a divisão e resolvi a multiplicação. Tanto faz, né? Muito bem. Aqui, optei, já que está no lado esquerdo, o primeiro no lado esquerdo, resolver a multiplicação. Muito bem. A segunda ordem diz o quê? Resolvido a primeira, vou para a segunda, que diz que as adições e subtrações na ordem que aparece na expressão. Também da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui 6 menos 5. 6 menos 5 igual a 1. Correto. A primeira expressão já tem o resultado. Então, eu vou ler a expressão. 2 vezes 9, dividido por 3, menos 5, eu terei como resultado 1. Ok? Lembrando sempre, quando efetuamos uma expressão numérica, chegamos a um número, apenas. Vamos ver a segunda expressão numérica. Essa expressão diz 14 menos 2, vezes 3 igual a... Vamos resolver. Lembrando, novamente, das duas ordens. O que diz a primeira ordem, a multiplicação e a divisão, que é o que eu faço. Na ordem, vou resolver, em que aparece na expressão da esquerda para a direita. Então, eu vou procurar a multiplicação. Aqui é uma subtração. Encontrei. Então, eu vou resolver primeiro aqui. Repito, porque não está na primeira ordem. 14 menos 4. Veja, não vou resolver. Vou resolver conforme a ordem. Então, eu tenho 14 vezes 3. Vou resolver 14 menos 4 vezes 3, 12. Beleza, já resolvi a primeira ordem. Muito bem. Tem divisão ali, ainda da primeira ordem? Não tenho. Então, eu vou partir para a segunda ordem, que diz as adições e subtrações na ordem que aparece na expressão. Também da esquerda para a direita. Já que é uma expressão pequena, só tem uma aqui. Então, eu vou resolver. 14 menos 2, é 12, perdão. 14 menos 12, igual a 2. Portanto, terei como resultado 2. Vou ler junto com vocês essa expressão numérica. 14 menos 4 vezes 3, igual a 2. 4 vezes 3, igual a 2. Correto. Muito bem. Ótimo. Continue nos assistindo. Continue compartilhando os vídeos para os seus colegas. Inscreva-se no canal, se por acaso ainda não fez. Dê um like. E até o próximo vídeo. Até lá, então. E até o próximo vídeo.